Jesus Cristo vem em glória, igreja se prepara agora, os salvos subirão com o Senhor Jesus Para o reino de paz celestial, os salvos subirão com o Senhor Jesus, para a glória eterna os conduz Irmãos e irmãs seguem em oração, buscando a palavra de coração Se preparem, a chegada de Jesus está por vir, continuem em oração para subir Irmãos e irmãs seguem em oração, buscando a palavra de coração Se preparem, a chegada de Jesus está por vir, continuem em oração para subir Jesus Cristo vem em glória, igreja se prepara agora, os salvos subirão com o Senhor Jesus Para o reino de paz celestial, os salvos subirão com o Senhor Jesus, para a glória eterna os conduz Irmãos e irmãs seguem em oração, buscando a palavra de coração Se preparem, a chegada de Jesus está por vir, continuem em oração para subir Irmãos e irmãs seguem em oração, buscando a palavra de coração Se preparem, a chegada de Jesus está por vir, continuem em oração para subir Continuem em oração para subir